Pegou no pequeno Curvina Curvininha Vou por baixo Tá fazendo força Primeira do dia Calma, calma, calma Calma, se você vai ficar pior ainda Calma Deixa eu tirar isso aqui pra te machucar Na armação que eu fiz Aí Primeirinha Maravilha, né Maria Luisa Linda Tá Bom tamanho Mas vai pra água pra fazer felicidade pra outra Vai embora Aí o primeiro Peixe, peixe, peixe Pequeno Perdeu a força Vamos ver Tá no de baixo de novo Vai roubá-lo Filhotinho Filho quezinho Filhotasso Vai fazer bagunça Vai fazer bagunça Vai fazer bagunça não Não, cara Aqui é bravinho É Saiu facinho Cabeça pra baixo Pra ele ficar calminho Aí vira o bicho Filhotão Filhotão Tão rápido que nem sentiu Peraí gente Acabou de sair uma currinha aqui agora Bem aqui na beiradinha Vamos ver se eu consigo trazer O jumping jig do Botafishing 6 gramas Aí, ó Hehehe Garoto Shhh Oh, oh, oh Caca Olha que cozinha Ai, ai, ai Vem cá Tá bem que eu segurei, hein Calma Aê Pronto Tá aí, ó Dovinassa Pequena Mas valente Tá aqui, ó Calma Aê Tirei aqui, ó Jumping jig Motafishing Vai roncar? Tá aqui, ó É Minha terceirinha Como diria o Reynold Vai pra vida Foi pra foto E vai pra vida Aqui, ó Pra vocês, ó Hehehe Meu amigo Tão bonita Ela mesmo Com certeza Ó lá Mesma coisa Curvinha Pequenininha Danadinha Tranadinha Ó Olha só Tá aí Ah, 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 ah O Jumping jig aí, ó A motafishing Onde é que ela botou essa? Ah tá aqui, provando que realmente funciona, deixa eu pegar logo a gente fala, eu não machuquei, fecha, fecha, abre a boca, aí, pronto, solta, ok, mais uma que vai pra vida, tá aí ó, vem da boca do garapê, vai lá figado. Vai pra vida, acabei de pegar mais uma, e essa aqui escapou de rede ó, tem um orifício aqui ó, machucado, bem feio aqui ó, olha só, solta ela, mal caiu na água, ela já pegou, bastante curvinho nesse frio aí, calma, pegou? Mais uma, quer ver? Vamos lá, força aí. Olha só cara, soltei a minha aqui, da hora, trocou a cor, ah não é mesmo ainda? Caramba, a pescadinha branca, hein? Deu um tranco de maré agora, bem capaz de tá entrando peixe. Quando não entra, a gente pega outra espécie, né não? Ah tá aí Rob, pescadinha. Pescada branca, maravilha, vai pra vida, vai que nem uma bala. Ué, o único roubado, saiu da vara do, do jump jig do, do Robson. Aí ó. Da hora, calma. Caraca, tá frio pra caramba, o tempo tá doido. Fui mostrar pra ele a ação da vara, né, que era diferente. É, na brincadeira, ferrou, mas a cor também, né, prateado. Hoje é dia das coruvinas e das pescadas brancas e aí apareceu... Ô rapaz, onde tu vai cara? Um roubalinho. Tá aí ó. Vai pra vida, vai. Eita, nossa. Pronto, Robson, não vou tirar tua sorte não. Olha ele aqui ó. Ah, galera aí ó. Drop shot, falei que ia pegar, olha. Diga aí, eu não senti o bicho. Tá pequenininho, rapaz. Olha só, que danado, meu. Aí, era o que eu queria. Funciona. Ô, eu perdi o peixe, mas... Pegou de novo, aí, garoto. Opa. Não, tá aí, pô. Tá jogando a vara? Eu quero ver se eu pego nesse... Nessa armação que ele... Olha. Flechinha. Escapou? Tá aí? Olha lá. Olha o segundo aí ó. Mostra aí. Eu com o Robson da caiaque, ele aí ó. Grande Robson. Já estão detonando o peixe. Eu tô num teste aqui, por isso eu quero mudar, então. É. Como agora. Como agora. Esse é o maiorzinho. Eita, como funciona. 2x2, hein, parceiro. Ó, embuchou, rapaz. Olha só que da hora. Que danado. Opa, 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 opa. Acalmou, 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 acalmou. Tá aí, ó. Drop shot, hein. Vira a câmera mais pra fora aqui, ó. Vai lá, garoto. Vai. Ó. 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 Ó.